Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Eu tô legal, sabia? Na hora boa! Na hora consagrada! Na hora abençoada! Hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste! Com você do Nordeste! O Balanço Geral, campeão de audiência! A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce é de start aqui na telinha, Vale do Lítio tá com a gente também e uma faixa da Zona da Mata, né? Que bom! Vem! Balanço Geral, com Nicomedes Felício! Exatamente isso! Eu aqui e você aí! Parceria que deu certo! Notícia atualizada, entretenimento! Na pegada do BG com assinatura da pioneira! Eu preciso te dizer isso, tá? Não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 19 de julho de 2, 2024 lá! Vai embora o juí também, né, Labonia? Sabia que é meu mesversário hoje? É, hoje é dia 19, viu, Felipe? Meu mesversário, dia 19! Hehehe! É, 19 de outubro vem aí, hein! E o BG já está no ar! Com imagens ao vivasso da nossa supercâmara no Pico da Bituruna mostrando a região do bairro Santa Rita, eu amo Santa Rita! Santa Rita em Governador Valadares! Olha lá, Bebiano, do outro lado da pista do aeroporto! Ei, Bebiano! Se colocar você correndo ali, você decola, hein, Bebiano! Aí sim, hein! Pensa! Pensa! É, Bebiano! Ô, Bebiano, você prefere o lado de cá onde está o aeroporto ou o lado de lá onde está o cemitério? Está do mesmo lado, olha lá! Misericórdia! Quem está chegando em Valadares de avião, amigo? O cara olha do um lado, tem um cemitério, do outro lado cemitério! E no meio? A pista, como é que está? Misericórdia! Aí, governador Valadares! E o Santa Rita do tamanho de qual cidade em Lamonier? Santa Efigênia de Minas é menor que o Santa Rita, Gonzaga é menor, Alpercata também? Alpercata também é menor? É menor, Bebiano? Alpercata, acho que sim, né? Tamanho de bairro, menino! Viva o Santa Rita! Ali, a Baixa do Quiabo, lá no fundo! Baixa do Quiabo! Aí eu tenho audiência, viu, menino? Vamos lá! Você jogou bola lá? Ah, aí sim, hein? Alô, União Santa Rita! Tem também imagens! Ah, o vivaço da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, aqui lá Vila Rica, na Vila Rica, mostrando a BR-116, pedacinho dela, né? A Rodovia Santos Dumont. Olha como é que tá meio lusco-fusco, cinzento! Aquilo é churrasco, Bebiano! Churrasco? Olha o Baixo São Paulo! Aquele churrasco é onde, Lamonier, no Conjunto C? Não, Conjunto C não é naquele lado, não, é? Tá mais pra tu miritinga aquilo lá, aquilo é churrasco? O sujeito tá assentado, tem uns quatro dias, hein? Hã? Tem uns quatro dias! Parece lá na casa do Nilson, lá no São Pedro! Põe aí, põe aí, Magda Ebituroni! Deixa eu conferir onde é esse fogaréu aí! Ah! Olha lá! Ah! É fogo na vegetação, né, Bebiano? É! Quem já foi avisado bombeiro? É, então provavelmente é aquele fogo fora do controle, né? Aquele fogo fora do controle! Porque quando faz o aceiro, o que fala? Eu não sou muito homem do campo, né? Eu sou filho de mulher do campo, homem do campo, mas eu não sou do campo, né? Eu sou da cidade! É aceiro o que fala? É, é, pra tacar fogo, o bombeiro já foi avisado. Daqui a pouco, fica de olho aí, viu, ô Valber? Você e o João, jornalista, fica de olho aí, tá? Movimentação do bombeiro, você me avisa. Olha lá, Monia, parece que tá controlado, não tá ou não? É, tá controlado daqui no meu olho, né? É, ventania vai levando isso aí, gente, gente! A temperatura pode chegar a 33 graus, é, mas lá no meio desse fogo deve estar uns 70. Umidade relativa do avarento, 40, 97%. Viva, governador Valadares! Minas, viva o Leste, viva o Nordeste de Minas, viva o Balanço Geral! Vem comigo que tem informação! E o balai tá cheio, como sempre, né? Como sempre.